Música Rebatendo aqui a guarda municipal tentando danificar o bem do município Rapaz ali estava em atitude suspeita, pedimos para ele parar Não obedeceu os comandos da guarnição E teve acompanhamento tático, conseguimos alcançá-lo E no momento que alcançamos ele revistiu a prisão Foram feitos vários comandos, todos eles recusados por ele Música 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 Música